Olá gente, sou Ana Karina, fui candidata ao Senado pelo PSOL em 2018, também fiz campanha para Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Eram tempos difíceis, mas a vida piorou e muito. Porém, estou muito feliz em saber que nesse final de semana, aí em São Paulo, vai estar sendo decidido através das prévias a chapa que vai estar concorrendo pelo PSOL às eleições para a Prefeitura de São Paulo. Olha só gente, nós sabemos que São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, mas também é a capital da desigualdade. E nós queremos uma chapa que represente a força dos 99% que são as mulheres, linha de frente na luta por moradia, homens e mulheres trabalhadoras e desempregados, a juventude, uma chapa que possa estar representando o povo de São Paulo. Por isso, estou com Guilherme Boulos e Luísa Erundina.